A polícia da Espanha aí já meteu sete no xilindro aí que participou do episódio de racismo contra o jogador Vini. Lamentável essa situação, mas eu queria muito bem entender o que é que passa na cabeça desses tipos de pessoas. Esse rebanho de satanbique desgraçado que faz um negócio desse, né? Rapaz, que coisa, né? E você vê lá no desabafo dele, dá a entender que parece que isso... Parece não, na verdade ele fala que isso já vem acontecendo. Isso não foi a primeira, segunda vez, terceira vez que isso aconteceu. E que parece que algumas pessoas, algumas autoridades lá do futebol, da Liga, da FIFA, enfim... Alguns líderes, pessoas que têm autoridade, parece que tá deixando o negócio fluir. Finge que não vê e tal. Então é um negócio terrível, cara. Agora, o que que passa na cabeça de umas pessoas que agem dessa forma? O que que passa na cabeça de umas pessoas dessas? Eles acham o quê? Porque eles são brancos e tal, acham que não morrem, acham que a terra não vai comer. É uma besteira. Só deve ter meleca na cabeça, na mente, no cérebro desses tipos de pessoas, né? Esses rebanho de satanbique desgraçado, né? Que faz esse tipo de coisa, bicho. Eles acham o quê, cara? A terra que come um come todo mundo, bicho. O cara tá aí, não sabe a hora que vai partir. Não tem jeito, cara. Todo mundo vai passar pelo mesmo processo. Vai morrer, vai levar a terra nos olhos branco, preto, feio, bonito, rico, pobre. É verdade. Em pleno século XXI, 2023, você ainda vê pessoas com esse tipo de mentalidade, cara. Lamentável isso aí, né? E o mais lamentável ainda é você ver o desabafo aí do Vini, né? Falando essas coisas.